A esperança vai vencer de novo A esperança vai vencer de novo É o que diz, é o que quer o nosso povo E não se contenta com o povo E canta queremos Marta, Marta de novo Marta chegou lá Ela está no segundo turno, com o apoio de mais de 2 milhões de paulistanos que acreditam É possível fazer de São Paulo uma cidade melhor Com Marta, Marta e Lula, Lula São Paulo com a força do povo Com Marta, Marta e Lula, Lula A esperança vai vencer de novo Em primeiro lugar, eu quero agradecer de coração a todos que votaram em mim É com muita alegria que eu chego ao segundo turno E este é o melhor momento para você comparar as propostas e a história política de cada um Peço mais uma vez o seu voto de confiança E que vença quem você acha que represente o avanço para São Paulo O segundo turno começa agora E duas opções estão claras Deixar tudo igual ou mudar Mudar para melhor Mudar como o Brasil mudou No governo Lula, milhões de brasileiros melhoraram de vida O mercado de trabalho cresceu E o acesso a bens de consumo cresceu junto Agora, metade da população brasileira pertence à classe média Uma verdadeira revolução que deu os seus primeiros passos aqui, em São Paulo, no governo de Marta A Marta assumiu antes que ouvirá-se presidente São Paulo estava quebrado e o Brasil na recessão E de perto a luta dela Depois que assumi, ajudei no que foi possível Porque o governo federal também tinha dificuldade na época Mas a Marta, com poucos recursos, conseguiu fazer muito E inovou em todas as áreas Trazendo benefícios para todas as classes sociais Muitas de suas experiências, inclusive, inspiraram projetos vitoriosos no meu governo Um máximo de benefício para todos Projetos inovadores que melhoraram a cidade e recuperaram seu prestígio internacional Marta fez São Paulo circular melhor Beneficiando todas as regiões com o bilhete único Os corredores exclusivos A renovação da frota A construção de novas avenidas E o controle eficiente do trânsito Revolucionou a educação com a criação dos céus A distribuição gratuita pela primeira vez De material e uniforme grátis E a construção de 191 novas escolas Criou os telecentros Democratizando o acesso à internet E a cursos de informática E criou o Renda Mínima O Bolsa Trabalho E o Oportunidade Solidária Entre tantos outros programas De geração de emprego A Marta é uma pessoa que está preparada Ela é uma pessoa ética Ela não se intimida com cara feia Como mulher ela tem atitude Ela tem palavra Ela está aí para ajudar o paulistano Tenho certeza que ela vai voltar Marta aqui e Lula lá, com certeza Neste segundo turno Eu quero falar principalmente de futuro De propostas Mas não podemos falar de futuro Sem refletir sobre o passado E sem examinar o presente Vocês conhecem o meu passado De onde eu vim, o que eu fiz, o que eu sou E minhas propostas São um exemplo do meu presente Elas provam que eu estou mais madura E mais preparada Eu quero implantar projetos Que beneficiem toda a cidade E todas as classes sociais Que não esqueçam os pobres Que ficam sempre em segundo plano Mas que também não esqueçam Da classe média e dos ricos Pois todos pagam impostos E precisam viver numa cidade segura Com boa saúde, educação e transporte Uma cidade real e verdadeira Não uma cidade da fantasia E da propaganda A maior vantagem do segundo turno É que ele permite uma comparação direta Entre duas propostas Entre dois modelos de governar Entre duas biografias Marta sempre foi filiada ao PT O partido que nasceu para lutar Pela democracia e pela justiça social Kassab já foi do PL Do PFL E agora é do DEM Partidos que nasceram da Arena E do PDS As siglas que davam apoio incondicional A ditadura militar Marta já foi deputada federal E sempre votou a favor dos projetos Que beneficiavam os trabalhadores E a população mais carente Kassab também já foi deputada federal E segundo o Diab Votou contra o interesse dos trabalhadores Na maioria das vezes Marta esteve sempre com Lula E como prefeita Vê São Paulo superar a crise Provocada por Maluf e Peter Kassab esteve ao lado de Maluf e Peter De quem foi secretário do planejamento E por mais que tente disfarçar Continua identificado com eles A verdade é uma só Marta todo mundo conhece E vota Ou deixa de votar nela Baseado nesse conhecimento Já o Kassab quase ninguém conhece O seu passado político não é bom O seu presente Que a gente está conhecendo nessa campanha É muito mais baseado na propaganda Do que na realidade E o futuro é uma incógnita Mas há outra diferença marcante Entre ele e Marta A competência administrativa É só ver o que cada um fez Com os recursos que tinha em mãos Com Marta A receita da prefeitura era de 15 bilhões Com Kassab 25 bilhões 10 bilhões a mais Resultado da melhoria econômica do Brasil Mesmo assim Marta fez muito mais Nas áreas mais importantes Com o pai Educação Marta criou o programa de distribuição De uniforme e material escolar Garantiu uma merenda digna Implantou o vai e volta E construiu 21 céus Kassab Reduziu o vai e volta E só construiu 13 céus Menores e mais caros Que os de Marta O céu hoje não é mais Aquilo que a Marta idealizou Transporte Marta criou 100 quilômetros De corredores de ônibus Promoveu a maior renovação Da frota da história de São Paulo Eliminou o transporte clandestino E criou o bilhete único Kassab Criou só 8 quilômetros de corredores Proibiu que o bilhete único Fosse recarregado na catraca E deixou o trânsito de São Paulo Se transformar num verdadeiro caos O Kassab não faz nada Na realidade Eu acho que se a Marta estivesse lá A gente iria ter essa nova oportunidade De poder usar o transporte coletivo melhor Ação social Marta criou programas sociais Como o Renda Mínima O Oportunidade Solidária E o Bolsa Trabalho Que no seu conjunto Beneficiaram mais de 400 mil pessoas Kassab reduziu os valores pagos Pelo Renda Mínima E extinguiu quase todos os outros Programas criados por Marta Nós não estamos fazendo essa comparação Com o objetivo de dizer Olha, tudo o que o Kassab está fazendo É ruim e errado Não é isso Mas é fácil perceber Que a maior parte das ações Que ele tanto divulga Foi iniciada no nosso governo Continuar Eu acho bom É importante Mas é preciso fazer mais E melhor Principalmente Quando se tem um orçamento Muito maior O que foi feito até agora Francamente É bem pouco Para quem tem 10 bilhões A mais por ano Falta ideia Inovação E principalmente Planejamento É só você reparar aí No seu bairro A grande maioria das obras Em andamento Foi iniciada no ano passado Ou até mesmo esse ano Tudo feito às pressas Para impressionar você Durante a campanha Esse é um estilo muito antigo Desconfie Muita gente sabe Quanto problema isso já trouxe Para o Brasil E para São Paulo E era assim Que governavam Os antigos coronéis Do PFL Graças a Deus Eles foram Varridos do mapa O compromisso de Marta É um só Colocar em prática Ações e programas Que vão mudar De verdade A qualidade de vida Em São Paulo Marta vai eliminar A cobrança de SS Dos profissionais liberais E retomar programas Como Operação Trabalho E o Começar de Novo Na Saúde Vai criar 31 policlínicas Com atendimento especializado Aperfeiçoar as amas E construir Três novos hospitais No transporte A meta é construir 47 quilômetros de metrô E 228 quilômetros De corredores de ônibus E na educação Criar mais 20 céus E o Pro Criança Para reduzir o déficit De vagas nas creches Marta também vai levar Internet banda larga De graça Para toda a cidade A Marta já fez Os Céus O Bilhete Único O Vai e Volta E os Telecentros Agora Ela tem mais Três propostas Inovadoras Policlínicas Internet grátis E expansão mais rápida Do metrô São ideias Plenamente afinadas Com os projetos Do governo Do presidente Lula Gol, marca, mata E Lula, Lula A esperança Vai vencer de novo VEME 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 Enquanto VemE Obrigado.